De acordo com o Estatuto dos Policiais Civis do Espírito Santo, julgue-a assertiva. A responsabilidade civil do funcionário policial decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda estadual ou terceiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 185 A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda estadual ou terceiros.